Conheça agora o jogo Hyper Echelon Esse jogo está chegando na Steam com 3 modos de gameplay Um de narrativa que tem até 10 horas de gameplay Com até 10 boss para matar É possível fazer também o modo história em modo local, co-op Ou o modo online compartilhado, co-op com seu amigo Onde ele não precisa ter o jogo e vocês só compartilham o jogo na Steam Também tem o modo survival e o boss rush Aí para rushar só matando o boss A nave espacial tem mais de 300 upgrades Então tem muita coisa nesse jogo honrando o estilo clássico em 8 bits De ação e aventura de nave espacial Então no comentário fixado vocês conhecem Hyper Echelon A nave espacial tem mais de 300 E ação e aventura de nave espacial Então até o próximo vídeo A nave espacial tem mais de 300 Como é bom tomar um café, né, cara? Eu adoro tomar café. Você não gosta de tomar café, cara? Eu adoro tomar café, cara. Eu adoro tomar café ao acordar e ver notícias como essa aqui que fazem meu dia feliz. Cara, eu abri hoje ali, acordei, né? Tava em live na Trovo lá, que é onde eu tô fazendo live agora. Se possível, me sigam lá. Jogando horas e horas de live lá. Sitezinho bem legal. Tá no link do comentário fixado aí, dá um apoio pra nós lá. Cara, acordei aqui, abri os sites de notícias e me deparo com isso aqui. Mas eu caí na gargalhada, rapaz do céu. Eu ri muito, muito. Aí abriu o Twitter e vi mais um monte de coisa e mais gargalhada ainda. Hoje eu tenho uma notícia aqui que eu tenho certeza que vai deixar vocês muito alegres e dando risada pra caramba. Então, se possível, tá chegando agora aí. Canal trata-se de Playstation, Xbox e PC. Trago notícia aqui de tudo, comento, falo e tudo mais. Então, deixa o seu like e bora aí pra essa notícia maravilhosa que eu tenho pra vocês. Pois é, gurizada. Vocês sabem aí, né? Antes de eu mostrar aqui, quero comentar algo, né? Pra vocês. A gente sabe que a mídia jornalística anda muito porca, né? Qualidade caiu muito, né? Porque hoje em dia não tem mais como tu saber se o cara realmente jogou. Se aquela opinião do cara que tá ali escrevendo é o cara que jogou o jogo. Se o cara não pegou o textinho pronto ou foi no, sei lá, na Wikipédia e pegou informações sobre o jogo e tudo mais. Hoje em dia, confiar num texto jornalístico de sites de games é muito difícil, tá? Porque isso aí já se provou ao longo dos anos que a qualidade caiu muito da mídia jornalística gamer. Claro, de outros assuntos também, né? Que não envolve jogos aí. Mas, assim, o de videogame é o que a gente mais consegue ver como decaiu. Eu falo isso porque eu lembro da época das revistas gamer. Lembra das revistas? A gente pegava as análises dos caras. Era, sei lá, 15 páginas, tá ligado? Era uma informação pra porra. Era muito conteúdo. Não era só análise. Era detonado junto. Não era só o cara comentar e dar opinião sobre o jogo. Eles sim mostravam muito do jogo nas imagens da revista, né? Os textos. A gente conseguia ver que realmente dava pra acreditar que os caras realmente jogavam, né? Então a gente não tinha esse pensamento. Mas será que esse cara jogou esse jogo mesmo? Porque a gente não tinha. Era uma informação tão exclusiva pra esses caras jogar que a gente não tinha acesso. Entendeu? A gente ia ter acesso tipo um mês, dois depois. Então, conforme foi passando os anos, isso aí foi ficando cada vez mais ridículo. Porque hoje em dia qualquer site cria um site, né? Qualquer pessoa cria um site e manda sua análise. E se o cara tiver um domínio, sei lá, .com.br ou o cara for famosinho aí, tiver alguns acessos, a opinião do cara já vai lá pro Metacritic. E o cara pode chegar e meter um migué. Eu lembro uma vez que eu vi uma análise de God of War, que o cara falou que não tinha... Só tinha uma arma. Que não tinha as blades. Que não tinha boss pra matar. E até o Core Barlog falou que nunca viu aquele site na vida. E que nunca tinha mandado nenhuma cópia do jogo. E o cara fez uma review gigantesca. Um cara que não tinha jogado. Então, como é que tu vai levar a opinião desses caras a sério? Entendeu? Não dá pra confiar mais. E nesse caso aqui, da Eurogamer em questão, esses caras têm metido o pau no Xbox esse ano inteiro. Claro, os outros anos também. Mas esse ano foi ridículo. Eu lembro muito bem quando o Out Hiders veio a público. E ele teve o problema de conexão. Porque o Game Pass lotou de gente. E o jogo tinha um crossplay. E quem é fã de Gears sabe que aquele jogo ali é do caramba. O Out Hiders. Eu acho incrível aquele jogo. Todo mundo sabe. Todo mundo que jogou sabe que o Out Hiders tem boss fight. Lutas contra boss gigantesco na tela. E aí, se não me engano, o mesmo cara que escreveu essa matéria que você tá de fundo aí. É o mesmo cara que falou que o Out Hiders não tinha boss fight. Como é que eu vou levar a opinião de uma pessoa que diz que Out Hiders não tem boss fight? Sendo que quem joga sabe que o jogo tem pelo menos uns 5 ou 6 bosses. Tem boss final, tem boss no começo do jogo, nos primeiros capítulos. Como é que eu vou levar a informação? É, eu vou levar isso aí a sério, cara. Aí agora, tão fazendo matéria chorando. Por que não receberam acesso antecipado a Halo? Bem feito. Isso é bem feito pra vocês. Bem feito. O ano inteiro metendo o cacete no Game Pass, no Xbox e falando merda. Agora chegou a hora da conta. Conta chegou. Olha só. Sabemos que nossos leitores contam sempre conosco para ler as reviews de grandes lançamentos de jogos. Aí tá, ele bota aqui. Embora até agora tenha sido possível fazer isso com os jogos da Microsoft, como por exemplo Forza Horizon 5, em novembro não vamos conseguir repetir a proeza com Halo Infinity, um dos jogos mais aguardados do ano. Neste caso, estamos de mãos atadas. Infelizmente, o Eurogame PT não foi um dos meios escolhidos pela Microsoft Portugal para ter acesso antecipado à campanha de Halo Infinity. E como tal, só vamos conseguir publicar a review depois do lançamento. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Depois do lançamento, vai ter que jogar no Game Pass. É isso aí. Game Pass acabou com essa putaria. Acabou. Não tem mais. Vocês vão ter que jogar. Vocês não vão conseguir fazer review do jogo para influenciar as pessoas para comprar. Tá no Game Pass. O Game Pass, ó, acabou essa putaria. Acabou. Por que eu tô falando isso daí? Porque agora, mano, no Game Pass lá, quando chegou o Outriders, seu David Jones aí foi um que falou que Ai, porque o Outriders está todo bugado, parece um cyberpunk, jogo lixo, jogo aquilo. E ai, essa pessoa vai lá e fala Ai, não, o David Jones tá certo mesmo. Não tem que jogar, não. Tem que só falar merda. E o cara nunca mais abriu o Outriders para ver como é que tá o jogo. E tá lá a review do cara totalmente negativo e destruiu o jogo. Só porque tava com problema de conexão. Já arregaçou o jogo inteiro já. Tá vendo como é que é? Ai, seus caras, agora, quem jogou no Game Pass viu que o jogo tava foda. Gostou. Entendeu? E ai, é assim, agora isso aí acabou. O Game Pass acabou com a narrativa de receber antecipado. Não, acabou. Acabou, cara. Acabou isso aí. Nossa, isso aí é música pros meus ouvidos, cara. Que coisa maravilhosa. Microsoft mitou. Mitou mais uma vez em 2021. Que ano de tapão na cara, né, cara? Nossa, como eu... Esse 2021, cara, é o ano do Xbox. Não tem como, cara. Que tapa bem dado. Que tapa bem dado, cara. Inacreditável. E ai, agora, se tu for ver os comentários aqui, cara. Dô os meus parabéns a Xbox, Microsoft e Portugal. Pois fizeram a escolha certa. Isso é tudo menos surpresa. O senhor jornalista que escreveu este artigo é o principal responsável de não terem agora acesso antecipado. Criticou tudo e mais alguma coisa naquele vídeo vergonhoso de react da campanha. Reduziu o nome Halo a um jogo banal. A parcialidade era tanta que ele até dava dores de cabeça. Ridículo a parcialidade desse site para um lado. Só tiveram o que mereceram. Até não é surpresa visto o tratamento que jogos e produtos Microsoft tem aqui no site. Gosto muito da Eurogamer, ainda mais quando os jogos são muito de preferência, mas agora em diante sejam menos parciais. Isto só fará credibilidade aumentar. Ainda espero que tardia a avaliação de vocês, na maioria dos casos, são justas. Nem preciso me responder por maior prova que estou a dizer relatos, consumidor. É sério que era preciso fazer um artigo para falar isso? Mas parece uma carta de queixinhas. Acho que no caso é de choro, sei lá. Ai meu Deus do céu, cara. Um site que só destila ódio a tudo aqui. A Microsoft só tem o que merece. Maravilha, dia muito bom, cara. Dia bom demais, cara. Então, não é nem criticando aqui o próprio cara, né? O Jorge aqui e tal. Mas, vai me desculpar, cara. Tuas análises são muito ruim. Muito ruim. Até vou procurar aqui do Outriders para enfatizar o que eu estava falando, tá? Aqui ó, review. Acho que é dele, né? Não existe boss fight ou inimigos memoráveis. Sabe por que essa crítica aqui? Porque entrou no Game Pass. Não teve acesso antecipado. A Square Enix não mandou acesso antecipado para ninguém. Só mandou no dia que lança, tá ligado? Então, eles têm essa birra de não gostar de um jogo quando ele é enviado na data. Quando ele é liberado para todo mundo. Eles querem ser os primeiros a mandar review para dizer se vocês devem ou não comprar. Entendeu? E no Twitter tem vários youtuberzinhos aí que estão pistola. Estão pistola com a Microsoft porque não receberam o Halo. Bem feito. Isso aí mesmo. Tem que fazer isso aí. Acabou essa putaria. Tem que dar preferência. Eu sou youtuber também. E eu estou abrindo mão de eu ganhar ou não jogos aí. Por mim, não precisava nem ganhar jogo nenhum. Tá ligado? Se o cara que compra jogo antecipado, ele é que deveria receber antecipado. Porque ele pagou, entendeu? Ele pagou pelo jogo antecipado. Eu não. Eu recebi o jogo. O cara que compra pré-venda. A pré-venda é o que é mais o quê? Não é nada pré-venda. Pré-venda é tu pagar só para ter o jogo na hora que sai. Nada impede de tu ir lá na hora que sai e comprar o jogo. Porque é um delimite de venda digital. Tá ligado? Então, a pré-venda é uma parada que tinha que mudar. O cara que paga pré-venda, ele tinha que ter no mínimo uma semana de acesso antecipado nos jogos. Tá? E não o jornalista tinha que receber o quê para fazer análise aí. Entendeu? Tem essa daí não. Se quer ajudar, quer dar valor aos consumidores, bota para os caras receberem uma semana antes. Para com essa putaria aí. Tá ligado? Isso aqui é bem feito. Que coisa maravilhosa. Nossa, eu fiquei muito feliz, cara. Que escolha certa. É isso aí mesmo. Tá ligado? É isso aí. Mandaram bem demais. Imitaram aí na escolha. Isso aí é para os caras aprender a parar de falar bosta das coisas. Principalmente do Game Pass. Tá ligado? Ridículo, cara. Ridículo esses caras aí. Então tá aí, ó. Uma notícia para alegrar o dia de vocês. Estão chorando porque não ganharam acesso ao Halo. Ué? Vai jogar no dia que sai? O que que importa? Não vai ter review do Halo? Vai ter sim no dia que sai? Não vai? No dia que sair o Halo, por que você não faz a review? Ué? Porque tem que ser antecipado? Ué? E aí todo mundo vai jogar na data? Não vai dar para falar merda do jogo antecipado? Tá aí, ó. Acabou. Acabou o Mamata. Acabou o Mamata. Acabou. 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 Acabou.